É rapaziada, beleza? Eu sou o Todd Guita e vamos trazendo mais vídeos para o nosso canal. Vou diretar aqui o assunto. Galera, eu tenho esse metal aqui, né? Eita! Peraí, agora não. Eu tenho esse metal aqui que eu uso ele individual, né? Mas é um metal muito bom, né? Que eu fiz a própria mixagem dele. Que é trombone, trompete, né? E eu não tô usando sax aqui, eu tô usando dois trombones e um trompete, né? Dois trombones e um trompete, né? Falta o sax ainda, eu não coloquei sax aqui nesse metal. Mas o som dele fica bem bacana assim, eu não sinto nem falta do sax não. Quem se liga aí na pegada dele aí, ó. Você vira aí, é um negócio bem bacana mesmo. E eu tô pensando de fazer ele aqui em apenas um instrumento, né? Juntar os três e fazer em apenas um. Ou então deixar os três separados mesmo, disponibilizar aqui pra vocês, né? E eu tô pensando em fazer ele também em SF2, pra galera aí. Pra quem usa teclado interno, né? A galera pede muito SF2. Então, galera, eu só peço vocês que deixem seu like aqui. Comente aí embaixo se vocês vão querer esse metal aqui em SF2 ou Aswave ou pra contact. Comenta aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like que é muito, mas muito importante mesmo. Então, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like e fale aí nos comentários aí se você vai querer ele em SF2 ou pra contact. Ou se quer tudo junto ou separado. Deixa o seu comentário aí que daqui pra tarde eu termino ele aqui e disponibilizo pra vocês aí. Tamo junto.